Oi aí, boas-vindas a vocês, o programa Saúde Mais, mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção, tá no ar. Não sai daí, envia a tua sugestão de pauta, saúdemais, arroba tv.com.br. A gente conversa sobre a busca exagerada para se ter resultados imediatos em relação à beleza, com a Fairuz Helena Castro e a Deise Gensas. Tudo bem? Dá um beijinho, pode sentar ali, vai tudo bem, tudo bem? Pode sentar aqui, vem, meninas. Fairuz Helena Castro é médica pela URGS e especialista em dermatologia pela Universidade Federal de Santa Maria. Também é pós-graduada em cosmiatria pelo Instituto de Dermatologia, professor Rubem David Azulay, da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. É membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica. Atualmente é coordenadora do setor de cosmiatria, lasers e tecnologias do Programa de Longevidade Íntima do Instituto Burman e Bastos de Porto Alegre. Deise Gensas é nutricionista especializada em emagrecimento com plano alimentar individualizado, formada pelo Instituto Metodista de Educação e Cultura com pós-graduação em alimentos e tecnologia. E tem foco no tratamento de pacientes com obesidade e reeducação alimentar. Quem não gosta de se sentir bela, ter aquele corpo dos sonhos? Mas a busca por uma solução rápida às vezes pode levar a escolhas que colocam a saúde em risco. As redes sociais desempenham um papel na formação de referências, mas seguir influencers com receitas de beleza imediata e resultados breves pode gerar complicações. A recomendação é sempre buscar profissionais qualificados ao decidir por um procedimento ou um programa de emagrecimento. Bom, Fai Luz, Deise, a beleza muda de padrão durante o tempo e a gente é fruto do nosso contexto. Então, como é que vocês enxergam a nossa beleza natural e a busca por ficar melhor? Bom dia, te agradeço o convite de estar aqui, é um prazer imenso poder compartilhar um assunto tão importante que hoje em dia a beleza realmente é uma busca, às vezes até um pouco excessiva. Estamos vivendo a era das redes sociais em que as pessoas se observam em selfies, as pessoas também se comparam umas com as outras. e muitas vezes elas buscam de uma forma infinita, preencher algum vazio, alguma necessidade de autoafirmação. E a gente vê que a beleza, às vezes, é a cerejinha do bolo, que elas vão fazendo procedimentos, vão se modificando, mas nem sempre é só isso. A gente tem, às vezes, uma carência por trás. E é muito importante ter um profissional com um olhar apurado para a gente não cair no exagero dos procedimentos que deformem a beleza natural de cada um. E para a gente dizer assim, beleza, enfim, tem a ver com saúde, evidentemente. Não só para Deise, claro. Tudo bem, primeiro eu queria te agradecer também o convite. E no meu caso, mais especificamente, a gente se preocupa muito mais com saúde. A beleza, ela vem, vem junto. A questão de estética é importante, porque a pessoa, por exemplo, emagrecendo, a autoestima dela sobe. Então, acaba melhorando uma série de outros aspectos na vida da pessoa. Mas o meu foco realmente é saúde. Bom, Félix, quais são os procedimentos estéticos mais procurados nesse momento e por quem? Bom, a gente vive aí a era dos preenchedores. Nós vemos diversas pessoas com preenchimentos nos lábios, preenchimentos faciais para a volumização. E, claro, mulheres acabam buscando mais, mas homens também têm buscado. E eu vejo que tem uma tendência aí na dermatologia de modificar um pouquinho essa forma de preencher para que a gente deixe o rosto bonito e natural. Então, a toxina botulínica também é um procedimento muito feito já há muitos anos para relaxar as linhas de expressão. E eu vejo também que as pacientes buscam essa época do ano, principalmente, os lasers, os peelings para a renovação da pele. E, Deise, bom, a gente falou inicialmente em emagrecimento, mas o emagrecimento, em geral, também tem a ver com o ganho de músculos, né? E a pessoa pode não ficar tão magra assim, o resultado pode não ser visto na balança. Como é que você equaliza essa questão? Ah, essa é uma questão importante, porque às vezes as pessoas olham somente o peso na balança, né? E eu, por exemplo, como é que eu consigo identificar isso? Eu tenho um aparelho de bioimpedância, que daí eu consigo medir o percentual de gordura, o percentual de músculo. Porque aí, ali, a gente consegue ver, às vezes, a pessoa não emagreceu tanto, mas aumentou a massa muscular, o que é de extrema importância para a questão de saúde, porque a gente tem que pensar em longevidade, né? Então, pensa, um idoso, ele precisa de massa magra, né? Porque, senão, a gente também começa a ter a questão de osteoporose. E eu costumo dizer que é que nem a questão financeira. Você vai juntando dinheiro durante a vida, para quando chegar lá na velhice, né? A gente ter uma reserva para poder usar. A mesma coisa é com a massa muscular. Você vai juntando, vai fazendo atividade física, vai se alimentando direitinho durante a vida, para quando chegar lá na velhice, você ter o músculo para poder ser utilizado, então. Certo. Bom, Fábio, qualquer procedimento médico, cirúrgico, ele implica um risco, né? Então, como é que a gente pode se prevenir em relação aos riscos dos procedimentos? Isso é importante que um médico deixe claro que existem riscos? Como é que você te relaciona com esse tema? Eu acho que todo procedimento, ele tem um risco associado, né? Pode ser maior ou menor, dependendo do grau de invasão desse procedimento para a pele, enfim. Mas o principal sempre é alinhar com o profissional que as pessoas buscam, o que está relacionado ali com aquele procedimento determinado. E eu vejo que existe uma grande banalização da estética. Hoje em dia, muitas pessoas que não têm uma qualificação adequada fazem procedimentos estéticos em pacientes. E acho que isso é bem perigoso, né? A gente precisa realmente fazer um procedimento com quem a gente confia e com quem a gente sabe que vai poder lidar em caso de alguma complicação que pode ser inerente do procedimento, mas também pela forma de aplicação do procedimento. Claro. Bom, desde a gente sabe também que muitas vezes, bom, as pessoas têm estruturas diferentes, genéticas, hereditariedades. Então, cada um vai emagrecer ou aumentar a massa muscular de acordo com a sua expectativa e trabalho, mas também de forma diferente. Pelo menos a gente ouve dizer que tudo que acontece muito rápido, né? Perde muito rápido, pode ganhar muito rápido também. Então, qual é a melhor maneira de quem quer emagrecer ou ganhar massa muscular? É tempo, paciência, como é que funciona? Então, assim, eu costumo também dizer que ninguém engordou da noite para o dia, né? Então, assim, também a gente não consegue emagrecer da noite para o dia. Leva um tempo. E o principal é a gente se dar conta que a questão do aumento de peso, da obesidade, que a obesidade é uma doença. Ninguém está acima do peso porque quer, né? Não é simplesmente fechar a boca e fazer exercício. Eu estou vindo agora de um congresso internacional de obesidade e cada vez se fala mais essa questão de que a obesidade tem que ser tratada como uma doença. Então, não é uma coisa que a pessoa vai fazer uma dieta e vai logo emagrecer. A gente precisa mudar os hábitos, ter uma questão, mudar o estilo de vida para que consiga emagrecer com saúde e manter. O principal é isso. Porque as pessoas, muitas vezes, fazem que nem ela falou, assim, uma coisa de internet rapidinho, vai ali, emagrece, mas depois não consegue manter. E aí se frustra. E daí acha que o problema é com ela. E não é. O problema tem que ser um plano muito bem elaborado. Eu costumo elaborar um plano individualizado para cada paciente. Porque cada um tem uma história alimentar, cada um tem uma rotina, tem um gosto. Então, a gente tem que fazer voltado para esse paciente para que ele consiga, então, seguir esse plano e realmente emagrecer e seguir magro. Certo. Bom, Félix, por que as pessoas têm procurado procedimentos estéticos? Elas querem algo que já tiveram ou que nunca tiveram? Por exemplo, uma pessoa que já está com as suas ruguinhas e tal, quer fazer um preenchimento, retomar o visto da pele, de juventude. Mas já vi gente dizendo assim, ah, eu gostaria de ter o peito que eu tive quando eu amamentei. Então, ela vai buscar o silicone. Então, existem várias expectativas em torno dos diferentes procedimentos. Como é que tu define isso? Eu vejo que no consultório existem os mais variados tipos de expectativa. A gente tem as pacientes que chegam querendo algo que mantenha a beleza sem interferir no formato de rosto ou algum procedimento que atenue as linhas do tempo, mas que não remova completamente essas linhas. E tem pacientes que querem uma transformação. Eu quero ficar com o rosto diferente. Eu quero, homens principalmente, eu quero ter a parte inferior do rosto mais marcada, que isso transmite uma sensação de força, de masculinidade. Então, acho que existem todos os perfis de pacientes. Mas eu vejo que nos últimos tempos tem uma tendência de pacientes procurando procedimentos que não modifiquem muito o seu tipo de rosto para trazer aquele rejuvenescimento com naturalidade. Pessoas que querem que o aspecto do rosto esteja descansado, bonito, mas que ninguém identifique exatamente o que foi feito. Entendi. Bom, desde aquela injeção que é usada normalmente para tratar uma doença, é o Zempic, eu acho que a gente pode falar, tem sido falado muito na mídia em geral e as pessoas têm gente usando para emagrecer. Isso deve ter um impacto na saúde que pode não ser muito legal, né? Como é que tu enxerga? Então, o uso do GLP-1, eu acho que ele é bem-vindo se for bem orientado e se a pessoa realmente tiver indicação para isso. Então, assim, se tu quer emagrecer 2, 3 quilos, não é o caso de usar a injeção. Agora, uma pessoa que precisa emagrecer muitos quilos, realmente ele é uma ajuda importante. inicialmente se usava só para diabéticos, né? Então, agora os estudos evoluindo e ele é importante, mas ele tem que ser, assim, usado com quem realmente precisa, né? Por exemplo, eu tenho pacientes de 170 quilos, esses realmente ele vai ajudar, mas aí ele tem que ser bem orientado. O médico prescrever e a gente faz a parte daí da alimentação, né? Mas usar por usar, para emagrecer 2, 3 quilos, daí eu não vi o sentido. As pessoas acham que os 2, 3 quilos são os quilos mais difíceis de perder, né? É, exatamente. Quando está pronto. É, mas não vai ser... Não pode, né? Não, porque daí vai usar, vai emagrecer, não vai mudar a alimentação. O que vai acontecer daqui a 40 dias? Volta. Voltam os 2, 3 quilos, porque o corpo vai tentar buscar aquilo que ele perdeu. Então, ele vai tentar recuperar esses 2, 3 quilos. Tá certo, a gente vai fazer agora um breve intervalo e o Saúde Mais já volta. De volta com o Saúde Mais, conversando com a médica dermatologista Fairuz Helena Castro e a nutricionista de exigência sobre a busca rápida e extrema por uma beleza estética e de emagrecimento. Bom, Fairuz, como é que tu orientas um paciente caso percebas que o que a pessoa está querendo é um pouco exagerado ou um pouco cedo para fazer algum procedimento? Então, eu sou bem sincera, bem honesta, né? Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado de não fazer algo que a gente ache que o paciente vai ficar realmente deformado. Então, acho que a minha responsabilidade é orientar o paciente e dizer olha, eu acho que está exagerado. A gente pode esperar mais um pouquinho para fazer talvez mais um ML de preenchimento labial. Ou no teu caso, se eu fizer um preenchimento de olheira, pode ser que tu fique com bolsa. Eu oriento, digo para o paciente o que vai implicar aquele procedimento, mas eu acho que também vai muito do paciente, né? Tem pacientes que eles querem o exagero e normalmente o paciente acaba não me buscando. Então, eu tenho uma conversa muito franca e acaba saindo as coisas com um senso estético que eu julgo que não está alinhado com essa busca pelo exagero. Claro, porque as pessoas têm seus padrões diferentes. Pode ser que o padrão da pessoa realmente é aquele padrão excessivo, né? Ou daqui a pouco ficou com aquele padrão excessivo que é voltar. Precisa de um tempo também, né? Exato. E procedimentos assim como o ácido alurônico, alguns tratamentos com lasers, eles vão ter um tempo, né? Depois o produto ele é absorvido e a gente acaba voltando para o estágio mais próximo do inicial. Bom, Deise, a busca para a saúde, mas como a gente quer que preconiza aqui no programa, não tem milagre. Acho que é sono, boa alimentação, exercício físico. E isso vai ser recomendado sempre em qualquer circunstância, né? Sempre, sempre, sempre. E, Patrícia, exatamente isso que tu falou agora do sono, desse congresso que eu estou vindo, o assunto mais falado foi sobre sono. Claro que a gente sempre falou sobre ciclo circadiano, influenciando no emagrecimento, mas agora a questão do sono veio muito forte. E um estudo novo que saiu, muito interessante, foi que se tu dormir menos do que as 7 a 9 horas, ou tiver uma qualidade de sono ruim, o que vai acontecer? A taxa hormonal vai ser modificada e daí tu vai passar o dia com aquele efeito beliscador, sabe? E aí tu vai escolher o quê? Por alimentos mais palatáveis. E aí o valor calórico vai muito mais, sobe muito, né? E aí vem o aumento de peso gradual. Então, assim, o sono realmente é um assunto que a gente está estudando muito com relação ao emagrecimento. A atividade física sempre vai trabalhar junto com a nutrição, não tem como a gente fazer um trabalho só na alimentação. Claro, a pessoa emagrece, emagrece, mas a atividade física vai trazer inúmeros outros benefícios, principalmente da parte cardiovascular, e também para colocar aquele estresse para fora, né? Que às vezes a gente come por ansiedade. E aí fazendo atividade física, consegue colocar esse estresse para fora, já ajuda bastante. Bom, Fairozo, quando eu estava descrevendo ali as tuas qualificações, eu notei aqui, tem um trabalho com saúde íntima das mulheres. O que é exatamente a saúde íntima? Fala como é que se dá no teu consultório. Então, eu trabalho com o rejuvenescimento íntimo feminino, que não é puramente procedimentos com busca de melhor estética. A gente consegue também melhorar a estética, mas eles são procedimentos para ganho funcional dessa região. Porque nós passamos por diversas alterações durante o nosso ciclo de vida, né? A gente tem um período menstrual, a gente tem um período da menopausa, e isso impacta muito, né? A qualidade de vida íntima das pacientes, principalmente no período pós-menopausa, em que há uma queda muito grande do estrogênio. Esses procedimentos, eles vêm para melhorar lubrificação, tratar quadros leves de incontinência urinária, tratar candidias de repetição, e também, se for alguma queixa da paciente, melhorar a estética, a cor da região íntima, do lado externo, que tem sido uma busca crescente também no consultório. Certo. Ganhar peso é um desejo menos comum, mas existem circunstâncias, sim, que as pessoas, de fato, precisam, por uma razão ou outra, ou por desejo ou por necessidade. A gente tem como saber, é mais difícil ganhar ou perder peso? Ah, sem dúvida que ganhar peso é mais difícil. É mesmo, é. É muito. Me surpreende, então, explica para a gente o porquê. Porque, assim, quem é que quer ganhar peso? É aquele paciente que tem um metabolismo do magro, né? Então, ou ele tem um metabolismo muito acelerado, ou ele não absorve tudo aquilo que ele come. Então, assim, ganhar peso é muito mais difícil. Por exemplo, um paciente que quer baixar peso, eu acompanho semanalmente. Uma pessoa que quer aumentar peso, não adianta a pessoa vir, ela não vai aumentar peso semanalmente, ela vem uma vez a cada mês. É completamente diferente. E a cabeça do magro também é outra, né? Porque eu digo assim, ah, vamos comer duas bolachinhas. Ai, Daisy, duas eu não consigo. Uma eu já fico satisfeito, sabe? Então, é mais difícil, realmente. Não, e naturalmente, se quer ganhar peso e comer coisas, o que a gente diz, coisas erradas, também não está ganhando peso, de uma forma saudável, né? Não, claro, a gente tem que aumentar o valor calórico, mas com uma alimentação saudável. Então, realmente, assim, para a pessoa pegar peso é bem mais difícil. Bom, Fai, recentemente a gente também viu, na mídia, uma morte por uso de fenol. Foi isso? O que é? E a gente também tem outros relatos de outras mortes com PMMA, que foi usado por um tempo, quando não se conhecia outros, ou era recomendado usar por alguma questão ou outra. Como é que tu vê? Ele é usado? O fenol é usado em alguma medida? Ou o que é que aconteceu? Então, o fenol é uma substância que é usada há muitos anos na dermatologia. Nós sabemos que é uma substância cardiotóxica, uma substância que a gente precisa utilizar com cautela e com monitorização, com cuidado, com avaliação médica. E a gente tem visto, como eu já comentei, uma banalização dos procedimentos estéticos cada vez mais crescente, por essa busca exagerada da beleza. E eu vejo que profissionais sem qualificação adequada, alguns até sem uma formação para lidar com uma complicação, como é o caso do pilim de fenol, estão fazendo esse procedimento de forma indiscriminada. Então, acho que é um risco, sim, pode acontecer, sim. Mas, se bem aplicado, com uma dose correta, com uma monitorização médica adequada, é um procedimento que ele é seguro. Então, voltamos para aquela questão inicial. Os procedimentos, quando bem indicados, quando feitos por alguém bem capacitado, eles são seguros, desde que a gente escolha bem os profissionais que vão cuidar da nossa beleza. Sim. Deise, por favor, o que é essa tal de cápsula do emagrecimento? Parece mais uma das fórmulas mágicas. Parece não, né, Patrícia? É, então, assim, não dá para a gente ir atrás do que a gente vê na internet. Assim, é muito apelo. Por exemplo, assim, eu tenho vários pacientes que emagrecem 40, 50 quilos. Eu não posso colocar lá, por uma questão de ética, o antes e o depois. Porque é uma propaganda enganosa. Nem todo mundo vai conseguir aquele resultado. Então, assim, não adianta a gente ir atrás da cápsula do emagrecimento, da cápsula da beleza. É tudo para... É marketing, não é por aí. Sim. Porque, evidentemente, existem profissionais, existem jornalistas que trabalham com mídias sociais, ouvem profissionais, mas os profissionais também têm as suas linhas de raciocínio, não tem nada de errado da informação estar na rede social. Mas como é que um público que não sabe distinguir o que é o correto, o mais adequado ou não, vocês orientam, o que é esse bom profissional, para vocês duas, eu vou fazer essa pergunta, que vocês estão dizendo? É profissional que tem a experiência, que tem um estudo que agrega teoria e prática? Quem é esse bom profissional que vai poder fazer esse estudo individualizado do que a pessoa realmente, do que o paciente realmente precisa e vai deixar ele ou ela mais feliz? Bom, eu entendo que um bom profissional é aquele que passou por diversos momentos de estudo e já tem uma experiência profissional também atuando na sua área de especialização e que faça as coisas baseadas na ciência, que não faça por algum método de achismo. E, para ser dermatologista, qual é a nossa trajetória? A gente faz seis anos de faculdade de medicina, nós fazemos três anos de residência em dermatologia e a gente nunca para de estudar. Nós temos congressos, nós temos atualizações, nós temos uma busca constante pelo conhecimento. E outras especialidades também têm essa longa trajetória de capacitação. E acho que um bom profissional é isso, um profissional que está estudando, que já estudou muito e que sabe que precisa aliar a ciência na busca da beleza. Não apenas fazer um procedimento por uma suposição de que aquilo vai funcionar. Concorda com a Fai Luz? Eu concordo plenamente com o que ela falou. E a gente realmente tem que ser baseado na ciência, porque estão aí os estudos comprovando o que é correto e o que não é correto. Então, eu acho que ela já falou absolutamente tudo. Só que, no meu caso, eu mudaria, em vez de ser para a beleza, na questão da alimentação. Então, realmente, tem que ser alguém que estuda, que não faz mágica. Porque a mágica, como a gente já falou aqui, para não ser repetitiva, não existe. Então, acho que ela já falou tudo. A gente é atraído, muitas vezes, pelo caminho mais prático, pelo caminho mais fácil. Mas, enfim. Se vocês concordam, vocês vão dizer que provavelmente as duas podem trabalhar juntas. Tanto dermatologia quanto nutrição. Isso é relevante para vocês? Que se pensem as coisas de uma forma conjunta? Com certeza. Nós estamos lidando com o organismo, quando a gente está diante de um paciente. E a alimentação vai influenciar na qualidade da pele, dos cabelos, das unhas. Um paciente que tem uma dieta que não é tão inflamatória, tudo vai funcionar melhor. O melasma, que é uma doença inflamatória, acaba tendo uma piora em quadros de inflamação sistêmica. E a gente sabe que, por as células se comunicarem e a gente tratar do corpo como um todo, com certeza a nutrição tem tudo a ver com a dermatologia. Exatamente. E, assim, por exemplo, não adianta nada ela fazer um trabalho maravilhoso com colágeno e tal, e a pessoa não toma água. Daí o resultado do trabalho dela não vai ser tão bom quanto... Assim, ela vai fazer o trabalho, mas depois a pessoa tem que dar continuidade. Então, uma alimentação saudável vai fazer toda a diferença. Assim como também, por exemplo, as pessoas me dizem Ah, porque eu estou com uma rugueira. Eu não posso. O que eu posso fazer é justamente assim, dar uma alimentação. É assim que ela fala, com a anti-inflamatória, porque hoje cada vez mais a gente estuda intestino, sabendo que ele tem que estar... Um intestino bem tratado, com uma alimentação saudável, a gente vai... Porque tudo começa no intestino, né? E aí, tendo essa alimentação anti-inflamatória, a pele vai ficar melhor, unhas, cabelos, tudo vai fazer a diferença. Mas tem que ter uma alimentação equilibrada. Tá certo. Então, Fai, nos Deis, a gente agradece a presença de vocês aqui nos estúdios da TVE. E o Saúde Mais, mais prevenção, mais bem-estar, mais ciência, fica por aqui. Te cuida e até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto